Olá, meus amigos, que beleza, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, beleza? Produção de conteúdo do Esquadrão de Aço, mas desde já convido você também para visitar o Alternativo, meus amigos, lá eu estou fazendo as narrações de jogos que não são do Bahia, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho também de narrador esportivo. Então, além do canal Wendel, meus amigos, jogaduro também lá, se inscreve no canal Alternativo, meus amigos, coloca lá Alternativo, meus amigos, vai que é lá, se inscreve. Tem conteúdos do Bahia também, para o torcedor do Bahia, mas lá tem conteúdos também dos times do Nordeste, né? Nós temos o Ceará, o Fortaleza, o Esporte, tantos outros, e a gente vai produzindo conteúdo. Aqui no canal Wendel, meus amigos, somente o nosso Esquadrão de Aço, tá aí na tela, tá aí na tela aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E vem aquela questão, qual é o Campeonato do Bahia? E o Campeonato do Bahia, de fato, é permanecer na Série A. Já estou convencido com relação a isso, o Paiva já fala, eu acho que quando o Paiva, Renato Paiva, dá as suas coletivas, ele fala pelo Bahia, até porque o Cadu Santoro é mais discreto, fala menos, outros representantes do Bahia também não falam, o Paiva acaba sendo a voz também da diretoria do Bahia, quando ele diz, ó, o nosso campeonato é manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro. Deste modo, o jogo contra a equipe do Cruzeiro, ele é de suma importância, muito importante. O Bahia é décimo quinto colocado, tá aí na tabela, décimo quinto, o Cruzeiro é décimo. Então, se a gente vencer, por exemplo, o Cruzeiro, nós não alcançamos a equipe de Minas Gerais. Então, o Bahia precisa vencer. Um outro detalhe, oito pontos, o Corinthians décimo sexto tem oito, o Goiás tem sete, a América tem sete e o Vasco tem seis. Todas essas equipes aí, ó, elas podem sair do Z4 e deixar o Bahia no Z4. Então, se a nossa competição vai de fato permanecer, não temos um outro resultado que não seja vencer a equipe do Cruzeiro. Posso dizer pra vocês, meus amigos, que é muito, não vou falar muito porque futebol só são caixas de surpresa a todo instante, né? Mas tá no pau a pau ali, tá no tete a tete, tá bom? Tá no mesmo quilo, como eu gosto de falar. É mesmo quilo, cada um tem o mesmo quilo. Se colocar na balança, é mesmo quilo. Eu ainda vou um pouquinho mais além. Acho que o meio de campo do Bahia é melhor. Acho que a defesa do Bahia também está ali no mesmo nível ou até melhor. O ataque deles é melhor. Tem o Gilberto, né? Tem o Ceifador também. Então, essa turma tem o Bruno Rodrigues também. Então, essa turma é mais perigosa no ataque. Agora, meio de campo e defesa, acho que o Bahia se equilibra e fica um pouquinho acima ainda da equipe cruzeirense, que não vem também bem das pernas, é? Dos últimos cinco jogos, o Cruzeiro só venceu umzinho de nada. O Bahia não. O Bahia não venceu nenhum, mas o Cruzeiro também vem em queda de desempenho, beleza? Esquadrão de Aço joga sábado, 18h30, na Arena Fontenova. Tem que vencer. Não tem outra alternativa. Próxima pauta aqui, a repercussão da fala do Renato Paiva, que foi lá para Portugal, meu amigo. O site, o portal A Bola, traz a notícia em primeira página, inclusive, né? Renato Paiva critica adeptos que insultaram a filha nas redes sociais. O Renato falou isso em coletiva, né? Que a filha vem sofrendo insultos na rede social. Ela é jornalista também. E aí, mexendo mesmo com o psicológico da família, o Paiva, inclusive, chegou a se emocionar quando falou sobre a situação. Isso é um perigo. Isso não faz parte da nossa cultura de torcedor do Bahia. Nós não somos assim. Olha o nosso cabelo branco aqui. O meu cabelo branco aqui já diz isso. Isso é coisa nova. Então, que a justiça busque e consiga identificar quem são essas pessoas que estão ameaçando a filha do Renato Paiva. E eu vou um pouquinho mais além. Vamos acabar com essa questão de essa violência psicológica nas redes sociais, né? Isso é crime. E não é somente para o caso do Renato Paiva, não. É para outros casos também. Que se faça uma investigação para que acabe, de uma vez por todas, este crime que está acontecendo nas redes sociais, que é esse insulto, que é essas ameaças, beleza? Então, está aí. A repercussão foi grande da entrevista, inclusive nas redes sociais. E agora, o portal português A Bola também faz a divulgação para você ver o tamanho da situação que o Renato Paiva expõe para a mídia e para todos nós. Então, todo cuidado é pouco. E eu, sinceramente, não concordo com esse tipo de atitude. Não faz parte da história da torcida do Esquadrão de Aço. Tem mais aqui. O lateral do Grêmio prega respeito e fala sobre o duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil. A torcida do Grêmio vem falando muito, né? Tem aquela questão também. O torcedor do Bahia também rebate. Alguns ficam chateados, né? Mas eu acredito no seguinte. Jogador respeita. Jogador conhece. Sabe que futebol não pode gritar gol antes do tempo. Não pode gritar triunfo antes do tempo. E o lateral esquerdo, o Reinaldo, lateral esquerdo da equipe do Grêmio, ele fala sobre essa questão, né? Do respeito e o jogo se ganha no campo. E Copa do Brasil, 180 minutos. Renato Portaluppi e Renato Paiva, né? Vou se encontrar os Renatos. O Grêmio é muito copeiro. Sabe jogar esse tipo de Copa. Então, o Bahia tem que tomar muito cuidado também. Embora, volta a repetir, para mim, está no mesmo quilo. Agora, o momento é o momento do Grêmio. Como é daqui a 30 dias, se o Bahia se recuperar, se o Grêmio começar a jogar bem, pode chegar no dia 5. Ali, ó, na Arena Fontenova, o primeiro jogo na Fontenova, pode chegar muito bem para enfrentar a equipe gremista. O Reinaldo falou o seguinte aqui, ó. É uma competição que é muito próxima de chegar ao título e, consequentemente, vem a vaga na Libertadores. Agora, contra o Bahia, vamos buscar a classificação. Teremos um jogo lá muito difícil. Mas aqui, nossa equipe é muito forte na arena, com o torcedor do lado, mostrando confiança, jogando na arena do Grêmio, né? O professor Renato fala que é jogo a jogo, sem esquecer o Brasileirão. Falou lateral em entrevista ao Portal GE. O Renato Portaluppi foi muito criticado anteriormente, porque ele priorizava as Copas, lembra? A prioridade é que ele priorizava a Copa, embora ele negasse, né? Ele negava constantemente, mas várias vezes ele colocava um time alternativo no Campeonato Brasileiro para se dedicar exclusivamente à Copa, por conta do que o Reinaldo falou, né? É muito próximo chegar a esse título, né? O Campeonato Brasileiro é uma sequência longa. Copa do Brasil, você tem um encurtamento para ganhar um grande título, que é o segundo mais importante do Brasil e já dá uma vaga para Libertadores, né? Então, meu amigão, jogador e arrebenta no like. Quero ver você, claro, dá essa moral para a gente. Dá essa moral para a gente. Falamos na questão do Paiva, o Reinaldo, né? Mostrando que jogador interpreta diferente. Internamente pode até achar que é favorito, internamente. Mas para falar, para justamente chegar assim na imprensa, não. A galera se respeita demais e não vacila, porque qualquer palavra que o Reinaldo na entrevista coletiva falasse poderia virar um combustível para o esquadrão de aço. Então, todo cuidado é pouco. É um jogo de Copa contra a equipe do Grêmio. Falamos do Renato Paiva, né? A repercussão em Portugal com relação à entrevista coletiva dada ao Globo Esporte. E também falamos da grande importância que é vencer o Cruzeiro. Até porque, se o nosso campeonato é permanecer na Série A, o Bahia não pode sonhar em empatar com a equipe do Grêmio. Tem que vencer o Cruzeiro, aliás. Tem que vencer a equipe do Cruzeiro. Meu amigão, um forte abraço. Muito obrigado. Você, meu jogador, arrebentar no like. Você não pode esquecer. Não pode esquecer. Gostou do conteúdo? Que beleza. Estou em um local diferente aqui nessa semana, né? Mas depois a gente volta para os nossos estúdios. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Valeu.